Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. E por que não dizer mais um ano também? Estamos aqui, já entramos no ano de 2016. Bem-vindo a este novo ano. E hoje Deus tem uma palavra para nós iniciarmos, estamos já no começo dele, com uma Palavra de Deus para nós. Nós estaremos falando no Salmo 27, que já foi falado muitas vezes em outros anos, mas que para esse momento é muito importante. Porque neste Salmo 27, se não me engano no versículo 8 diz, Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que neste novo ano que se inicia, nós venhamos a pedir do Senhor isso. Uma coisa peço ao Senhor. Nós vamos estar falando sobre o que nós vamos pedir de Deus, e estar aqui nesta Palavra, no Salmo 27, porque nesse início de ano, a gente sempre pede algo, né? A gente sempre cobra de nós mesmos. A gente fala, esse ano eu quero emagrecer, esse ano eu quero estudar, esse ano eu peço mais saúde, esse ano eu peço isso e aquilo. E nós hoje vamos pedir de Deus algo para iniciarmos bem. E com propósito, este novo ano que se inicia. Por isso, nós louvamos a Deus, por este novo tempo, para que nós venhamos a começar coisas novas. E quem sabe esse ano, vamos começar a andar mais perto de Deus. Andar mais buscando a face de Deus. Em oração, em leitura da sua palavra, em busca dEle com a missão, não somente de fazer Ele conhecido, mas de nós o conhecermos. E tem uma diferença. Fazer Deus conhecido é pregar e falar de Deus. Evangelizar, como nós fazemos aqui na Brinda Bíblia. Mas Deus quer ser conhecido pessoalmente. Eu ter tempo pessoal, eu buscar a face de Deus. Eu posso dizer que tem mais, que eu preciso mais. Assim como você, todos nós precisamos estar mais perto de Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse início de ano. Eu convido você a estar comigo, tá bom? Louvamos a Deus pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Igreja atuante, abençoadora. E na tua tela você vai ver todo o contato do site, para você conhecer um pouco mais sobre a Iadã. E também louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, uma faculdade de excelência, que faz parte da Iadã, e também da IEBN. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre ambas essas instituições, você vai ver aí no site da FBN, e no site da IEBN, informações de como você pode acessar, e também ter informações de matrículas, e tudo mais. Nós louvamos a Deus também pela tua vida. Você que também oferece este programa. Este programa também é oferecimento de todos os mantenedores, que mantém a obra chamada Boas Novas. Uma grande obra, que faz parte, sabe, de um grande projeto de Deus, mas ela é abençoada, mantida, ela é feita pelo esforço dos semeadores, que todos contribuem. Que nem as formiguinhas, cada um com pouco, para que a Palavra de Deus chegue a muitas vidas. Senhor, louvo a Deus pela tua vida, e obrigada pela tua fidelidade, nesse ano que passou, de 2015, e agora nesse ano de 2016, que o Senhor venha lhe abençoar, à medida que você também abençoa a obra dele. Nós vamos orar no final do programa, ainda a tua tela tem o número de contato, ligue para nós, para nós juntos aqui no final, levantarmos um clamor pela tua vida. Amém? Estaremos hoje, já iniciando esse ano de 2016, falando sobre o Salmo 27, palavra do Senhor, que sempre se renova a cada manhã. E hoje não é diferente, vai renovar, e Deus vai falar de uma maneira poderosa, ao teu coração, através deste Salmo, Salmo de Davi, muito tremendo. A gente vai rapidamente para o intervalo, estou com a minha Bíblia aqui, e daqui a pouco mais, nós voltamos com você. Música Estamos de volta com você, nosso tema muito tremendo, uma coisa, peço ao Senhor. Não estou dizendo aqui muitas coisas não, mas uma coisa, eu peço a Deus. está aqui no Salmo 27, e é o versículo, é o versículo 4, eu tinha falado que era o 8, né? Mas é o versículo 4, diz assim, o próprio salmista, uma coisa, peço ao Senhor. Mas é interessante, ao mesmo tempo, que o salmista pede de Deus, ele diz, eu a buscarei. Uma coisa, eu estou pedindo para Deus, e ao mesmo tempo, eu vou atrás. uma coisa, eu peço, e a buscarei. E essa coisa, que ele pede ao Senhor, ele fala aqui, que eu possa morar, na casa do Senhor, todos os dias, da minha vida, para contemplar, a beleza do Senhor, e habitar, no seu templo. Ele está pedindo, de Deus aqui, uma coisa, eu peço. Estou falando, essa palavra hoje, porque o Espírito Santo, me levou a falar sobre ela, porque ele sabe, que você e eu, estamos vivendo, um novo tempo, um novo ano. E neste novo ano, e novo tempo, sempre há, uma possibilidade, de recomeço, de novas coisas, e de novos hábitos, de novidade. E que tal este ano, começando ele já no começo, nós fazermos esta, a nossa oração, para iniciar, o ano de 2016. Uma coisa, eu peço ao Senhor, neste ano, mas eu vou correr atrás. Eu peço, que eu possa ficar, mais perto de Deus. Porque morar, na casa do Senhor, estar na igreja, na casa de Deus, significa, estar perto de Deus. Ter uma vida, de mais busca, de mais intimidade, de mais desejo. Mas, ao mesmo tempo, que ele pede para Deus, porque ele sabe, que Deus, coloca o desejo, Deus nos ajuda, a estarmos mais perto. Deus nos ajuda, a buscarmos Ele. Deus nos ajuda, dando o ingrediente, imprescindível, para desejar Deus, que é fome por Ele. Deus que dá essa fome, para a gente. Deus que nos ajuda, Deus que nos, que promove em nós, o desejo, a sede por Ele. Mas, tem outros ingredientes aqui, outras coisas, que o próprio salmista fala, que é a nossa parcela, que é a nossa parte, que nós fazemos. Ele fala, uma coisa, eu peço ao Senhor, mas eu vou buscar, eu vou correr atrás, vou fazer a minha parte. Uma coisa, eu peço, é que eu possa ter Deus, estar perto dEle, estar na casa dEle, buscar Ele, mas, eu a buscarei. Isso quer dizer, eu vou fazer a minha parte, eu vou buscar Deus, eu vou buscar, o que? Aquilo que eu estou pedindo, para Ele. E essa parte, de buscar, eu buscarei, eu entendo aqui, é que é fazer a minha parte, é eu estar na igreja, Deus não vai na igreja, por mim. Sim, é a casa dEle, Ele reside, o templo é onde Deus, sempre está. Ele sempre está comigo, também na minha casa, em todos os lugares, Deus está. Mas, eu estou falando aqui, desse momento específico, de estar na casa do Senhor, na igreja, uma coisa, peço ao Senhor. mas, então, eu vou pegar meus pezinhos, sair de casa, ou pegar ônibus, ou a pé, ou táxi, carro, mas, eu vou estar lá. Eu buscarei. Ah, eu quero estar mais empenhado, em estar em vigílias, e buscando Deus, em momentos mais, assim, específicos. Eu buscarei. Mas, eu quero ler a Bíblia, com mais intensidade, e mais, ser mais assíduo na palavra. Ler, fielmente, Gênesis, Êxodo, né, todo, o novo, o antigo testamento, e o novo também. E eu a buscarei, fazer a minha parte. Deus não vai ler a Bíblia por mim, Deus não vai ler a igreja por mim, Deus não vai orar por mim. Uma coisa, peço a Ele, mas, eu vou buscar. Está claro, para nós, hoje, essa palavra? palavra, palavra que o Espírito Santo, inspirou, Davi dizer, porque toda palavra é inspirada por Deus. Seja, a pessoa que escreveu aqui, é Davi, mas, ele está escrevendo, inspirado por Deus, falando, uma coisa, eu estou pedindo a Deus, mas, eu vou correr atrás, daquilo, que eu estou pedindo. É isso que Deus quer para nós, neste ano de 2016. Não é sentar e falar, Senhor, eu quero tanto essa dádiva, tanto esse milagre, e Deus fala, sim, tu quer, tu busca, então, você pede, mas, corre atrás. Senhor, eu quero tanto passar naquele concurso, eu vou buscar passar estudando. Eu vou buscar, ter aquele milagre, daquela provisão, trabalhando, buscarei, farei a minha parte. É isso que Deus está falando conosco aqui, nesta passagem. Não é só ficar esperando de braço cruzado, e falar, tu falaste, Senhor, que a promessa viria, que haveria mais amor, mais graça, compreensão, mais milagre na minha vida, no meu casamento, no meu lar, mas, eu estou buscando isso? Estou promovendo, para que haja mais amor, mais contentamento, mais misericórdia, mais graça, mais amizade, mais compreensão? Porque é uma coisa, você pode pedir, eu quero todas as coisas, e não mover um dedinho. Eu vou buscar aquela compreensão, que eu quero. Buscar aquele amor, aquela graça, aquela amizade, aquele momento de maior, bom relacionamento familiar, buscando também, semear, aquilo que eu quero colher. Está entendendo? Eu vou correr atrás também, de perdoar mais, de ser menos amarga, menos richosa, menos, amargurada, ressentida, chateada, mal-humorada, estou falando de mim, não sei que nem para você, não sei que eu, estou decidindo este ano de 2016, porque eu sou humana, tal qual você. Eu preciso, Senhor, buscar, ser assim, não só querer colher os benefícios, de ser assim, buscar, eu quero paz, no meu lar, mas eu buscarei aquela paz, farei tudo, tudo no meu alcance, eu quero um melhor relacionamento com os meus familiares, meu esposo, meus filhos, mas eu estou buscando, em atitude de perdão, de aceitação, de menos crítica, de menos ressentimento, de trabalhar, essas atitudes que não promovem, porque a gente pede de Deus, mas a gente está buscando, porque você pode pedir, Senhor, restaura o meu lar, você está buscando, mecanismos para restauração? Senhor, eu quero, um milagre na minha família, estou buscando, aquele milagre, e, buscarei, essa é a palavra-chave, uma coisa, peço ao Senhor, mas eu vou atrás, em oração, em, abaixar minha crista, em me humilhar, e fazer a minha parte, você pede, Senhor, eu quero sabedoria, busque ela, agora, na busca pela sabedoria, nós temos que abaixar, a nossa crista, é nos humilhar, porque quem perdoa, é sábio, então tem que ter perdão, tem que ter, um bom relacionamento, na sabedoria, a, um bom relacionar, então, para eu ter essas coisas, tem que buscar, em atitudes, que eu vou fazer, para ter, porque nós só estamos preocupados, no ter o milagre, ter a benção, ter a família restaurada, ter o relacionamento restaurado, ter as finanças restauradas, mas eu vou buscar, para ter aquilo, buscar os mecanismos, e ali que está, a chave da nossa vitória, porque esse versículo, podia falar assim, uma coisa, peço ao Senhor, puf, tenho, não, o salmista fala, e buscarei, então, esse ano de 2016, está começando, com, uma iluminação, Deus está nos iluminando, Deus está esclarecendo, para nós, porque Deus é fiel, Deus está falando, você está pedindo milagre, mas você está buscando, em oração, você está pedindo, bênçãos, mas você está buscando, no jejum, buscando na adoração, buscando na obediência a mim, é isso que Deus quer para nós, porque, quando nós entendermos isso, nós vamos abrir, uma porta de vitória, para a nossa vida, o erro, não está em Deus, Deus nunca erra, o problema, também não está em Deus, erro, problema, dificuldade, também não está em Deus, erro está em nós, problema está em nós, dificuldade é nós, que dificultamos, certa vez, uma pessoa, muito próxima, do nosso convívio, nos falou, algo que Deus, falou para ele, Deus falou, eu tenho pressa, na tua vida, eu quero trabalhar, coisas grandes, mas eu tenho pressa, quem está retardando Deus, é Deus, não, é a pessoa, se Deus está falando, eu tenho pressa, ele está dizendo, conserta, busca, ajuda, faz a tua parte, e a buscarei, faz o que está, corra atrás, para que, a minha bênção, chegue a você, essa palavra, foi falada de uma pessoa, do nosso convívio, nós conhecemos bem, essa pessoa, e Deus falou para essa pessoa, e ele, essa pessoa falou para a gente, nós somos familiares, então, o que nós temos que falar? agir, fazer, é o que Deus falou, eu tenho pressa, te aconselha, é pressa de te abençoar, de te fazer próspero, de te dar coisas que você precisa, de te usar de uma maneira poderosa, então, o salmista entendia, eu busco, eu vou fazer o que, eu quero as coisas que Deus tem para mim, mas eu vou buscá-las, buscar em oração, jejum, adoração, obediência, dispor-me diante de Deus, nós vamos parar aqui, pedir a Deus essas condições, porque são atitudes fortes, não é fácil, por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando a verdade, você fala, mas é tão fácil ser fiel, na leitura da Bíblia, nem sempre, Bíblia é uma disciplina, temos que ter uma disciplina, de ler Bíblia, aí é tão fácil adorar, também não, é uma disciplina, porque as vezes, dói o coração, dói a alma, você não está com vontade de adorar, porque tua circunstância não está favorável, ao momento de adoração, favorável ou não, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou fazer, eu buscarei, eu vou adorá-lo mais, neste ano de 2016, eu vou orar mais, eu vou pedir para ele condições, me ajuda Senhor, ler mais a minha Bíblia, buscar a Deus em obediência, restaurar o meu caminhar com Deus, na casa dele, porque ele fala aqui, uma coisa, peço ao Senhor, eu vou buscar, é estar na casa dele mais, estar fiel na casa do Senhor, e eu a buscarei, quer dizer, vou fazer a minha parte, eu vou lá, vem segunda, vem domingo, vem quinta, vem os dias de culto, eu vou buscar, estar presente, buscar a Deus, amém? Agora é interessante como o salmista começa esse salmo, ele não começa falando, eu vou buscar, ele começa assim, no primeiro versículo, nós estamos aqui, meio de trás para frente, mas é assim que o Espírito Santo, está nos conduzindo, ele começa o salmo assim, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação eterna, a quem eu temerei? Porque muitas coisas, são impedidas, quando ele fala, eu quero, eu peço, e eu a buscarei, o que que impede a nossa busca, muitas vezes? O que impede a gente, correr atrás? O medo, e é assim que o salmista começa esse salmo, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação eterna, de quem eu terei medo? Eu vou ler aqui ao pé da letra, o Senhor é a minha luz e salvação, de quem terei medo? Porque o medo pode impedir ele reconhecer, a verdade de que Deus é a salvação, e pode impedir ele buscar, e ter aquilo que Deus quer na vida dele, a restauração, a vitória, a harmonia familiar, sucesso financeiro, sucesso ministerial, mas o medo impede, e ele está falando aqui, olha, o Senhor é a minha luz, ele é a minha, aquele que clareia, ele é a fortaleza da minha vida, e aí ele volta de novo, a quem eu temerei então? Se ele é a minha luz, a minha fortaleza, de quem eu vou ter medo? É interessante você notar isso, e vou dizer algo para você hoje, que eu li aqui na minha bíblia, no rodapé aqui, no estudo, bíblia de estudo, e o comentarista fala algo interessante, para nós vencermos esse medo, nós temos que ter constantemente, a percepção de Deus, a presença de Deus está conosco, não é que nós temos que ter a presente, porque a presença de Deus, sempre está com a gente, Jesus fala, eis que estou convosco, até a consumação, dos séculos, foi a última palavra que ele fala, ao subir aos céus, quando ele nasce, esse pensamento que o pastor Cláudio, que falou aí, na época do Natal, já estamos no ano novo, mas foi falado já alguns dias passados aí, no programa de Natal, o pastor Cláudio fala, ele fala, Emmanuel, Jesus fala, que significa Deus conosco, então Deus está presente, desde sempre, e continuará sempre, então o problema não é, Deus está presente, o problema é a nossa, percepção, de que Deus está presente, e aí é a nossa falha, porque Deus sempre está presente, mas a gente nem percebe, às vezes o nosso problema, é a nossa percepção, de que Deus está com a gente, e nós não percebemos, às vezes, porque tem dor, tem angústia, tem medo, tem tribulação, tem problema, tem dificuldade, aí você para, para olhar, para tanta luta, e você acaba, não percebendo, e Deus está, com você, e comigo, o Senhor é a minha luz, minha salvação eterna, presente todos os dias, de quem eu vou ter medo, aí ele continua, o Senhor é a fortaleza, da minha vida, o meu, minha fortaleza, aquele forte, que eu me escondo nele, e nada me atinge, porque ele é a minha fortaleza, e ele é, não é, aqui, de quem eu terei medo, de quem eu terei, receio, e uma das coisas, que vai nos ajudar, a não ter receio, e medo, está na Bíblia, no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 7, se eu não me engano, são os versículos 18, 19, porque, o que vai nos ajudar, a não ter medo, é lembrar, da fidelidade, da fidelidade, de Deus, vou falar de novo, o que vai ajudar, você a não ter medo, do amanhã, a não preocupar, a não recear, porque ele está falando, de medo aqui, de receio, não temerei, não recearei, não terei medo, é lembrar, da fidelidade, de Deus, todos os dias, você não vai ter medo, porque Deus, foi fiel, naquela, circunstância, do passado, se ele foi fiel lá, vai ser fiel hoje, não tenha medo, ele vai ser fiel, e se ele é fiel hoje, ele vai ser amanhã, então, uma das, das coisas preciosas, que vai te ajudar, a não ter medo, a não recear, é a fidelidade, de Deus, não vou ter medo, porque o meu Deus, é fiel na minha vida, essa situação é nova, esse emprego é novo, esse estudo é novo, essa situação é nova, mas Deus, sempre foi fiel comigo, no passado, vai continuar sendo fiel, nessa nova situação, nessa nova circunstância, nesse novo tempo, de 2016, porque em 2015, ele foi fiel, 2014, 13, 12, 98, 88, 70, 60, eu posso voltar mais, porque eu nasci em 60, então, até aquela época, Deus, tem sido fiel, e continuará, então, isso é muito bom, porque, eu falei para você, de Deuteronômio 7, porque em Deuteronômio 7, Deus fala, com o povo, falando assim, olha, vocês estão com medo, ué, olha para trás, e lembra daquele dia, que eu tirei vocês, do jugo do grande faraó, que dava medo em vocês, mas eu venci faraó, os cavaleiros, abri o mar, e tantos outros milagres, e maravilhas, eu fiz para vocês, e vocês estão com medo, lembre da minha fidelidade, naquele momento, naqueles dias, porque hoje eu sou fiel, e continuarei sendo, vamos trazer para hoje, essa verdade, quando você vier com medo, no teu coração, sobre amanhã, lembra como ontem, Deus foi fiel na tua vida, como Ele proveu, o pão, a manteiga, a carne, o feijão, o arroz, como Ele proveu, a escola para os teus filhos, a luz ser paga, como Ele proveu, as necessidades, que você precisa, Ele foi fiel, Ele foi fiel, suprindo, cada necessidade, suprindo, as carências da tua alma, com a palavra dEle, sondando, fortalecendo, o teu coração, com paz, Ele foi fiel, então você vai lembrar disso, nesse momento, que você está vivendo hoje, porque esse tempo, pode trazer incerteza, medo, mas o antídoto, o que vai te dar vitória, para vencer esse medo, é você lembrar, da fidelidade de Deus, em outros tempos, e saber, que aquele que foi fiel, continuará, Deus fala isso, Jesus fala isso em Hebreus, eu sou o mesmo, ontem, hoje, e eternamente, sempre serei, nunca vou mudar, então, esse é o Deus, que o salmista está falando, Ele é o meu, a minha luz, a minha salvação, por isso, eu vou buscar Ele, nesse ano de 2016, mas eu vou buscar, eu vou, eu quero as coisas, que Ele tem para mim, mas eu vou correr atrás, amém? Tem mais, nesse salmo, ele é um salmo, muito rico, eu só vou ler a primeira parte dele, o Senhor é a minha luz, minha salvação eterna, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, quando os malfeitores me sobrevêm, eles é que tropecem, os meus inimigos, os opressores, eles é que tropeçam e caem, ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, mesmo assim, terei confiança, isso é muito forte, Ele está dizendo, se tudo vier acabar, ruína, guerra, eu vou continuar confiando, por quê? Porque o Senhor, é a minha salvação eterna, eu vou confiar nele, porque ele foi fiel, lá no passado, vai continuar, por que que ele vai mudar, se ele não muda? Por que que vai começar sendo infiel, se ele sempre foi fiel? Lembre-se, o problema não é Deus, nós somos infiéis, nós somos medrosos, nós somos inseguros, nós somos inconstantes, nós somos falíveis, nós somos miseráveis, cego, pobre, cego, miserável e nu, como diz, em Isaías, capítulo 55, parece, mas Deus é fiel, Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é justo, Deus é grande, Deus é constante, e você pode confiar nele, amém? Nós vamos agora, para um breve intervalo, nós vamos voltar com você, nesse salmo, começando este novo tempo, este novo ano, meditando, essa palavra, que já há muito tempo, está aqui, mas cada dia, ela se renova, porque ela vai, entrar, nesse novo tempo, da sua vida com você, que é o salmo 27, a gente vai voltar, daqui a pouco, mais nele, eu aguardo você, depois desse intervalo. Estamos de volta com você, nesse momento, falando do salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação eterna, para sempre, estou seguro nele, o que vai me trazer medo? O que vai me causar insegurança, se Deus é a minha salvação? Se Deus é por mim, quem que vai me trazer constrangimento? Ele é a minha salvação eterna, Ele é a fortaleza da minha vida, de quem eu temerei? É que fala, né, da presença dEle, de busca dEle, mas é interessante, que em meio a tudo isso, esse contexto, de que Deus é a segurança, Deus é a paz, estar na presença dEle, porque Ele está buscando Deus, Ele fala algo interessante, porque muitas pessoas, talvez, não admitiriam essa parte aqui, mas se a Bíblia registra, é porque é assim, você fala, mas Ele tem Deus, tem fortaleza, está na casa do Senhor, a vida dEle vai ser um mar de rosas, mas veja o versículo 5, vamos ver? Diz assim para nós, pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão, você está pensando, mas como é que pode? Se Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus está com Ele, Ele está buscando Deus, na casa do Senhor, no dia da adversidade, no dia da luta, da dor, da afronta, da tribulação, do choro, é, essa é a vida, daquele que teme a Deus, essa é a vida, daquele que está, escondido em Deus, que Deus é a força, a salvação, que é amigo, que busca, que está na presença, não está, aqui ninguém está em pecado não, porque tem pessoas que associam a adversidade na vida de alguém, e dizem que é pecado, ah, fulano está passando por esse problema, ah, é o pecado na vida dele, aqui ninguém está falando, está falando de um homem que busca a Deus aqui, Davi, de um homem que quer Deus, de um homem que quer tanto, que está pedindo, algo, mas está buscando assim mesmo, que admite, que vê, eu sou fraco, mas, tu és a força da minha vida, mas aí ele fala, mas no dia, da minha dor, no dia, da minha escassez, no dia, das minhas portas fechadas, no dia, que está, tudo está dando errado, na minha vida, que é adversidade, que é tribulação, que é perda, que é sofrimento, que é afronta, que é traição, que é mágoa, que é alguém me ferir nesses dias, porque eles virão, na vida de todo aquele, que serve Deus, e não virá em consequência de pecado, virá porque você serve Deus, e porque a vida, é assim mesmo, Jesus já deu esse aviso, neste mundo, e quando vocês estão aqui na terra, morando aqui, vocês vão ter aflições, segundo a Coríntios fala isso, capítulo 4, temos esse tesouro, Deus em nós, mas mesmo tendo tudo, tendo ele na nossa vida, não é, a presença, do tesouro, dentro desse barrinho, em tudo eu sou, tribulada, em tudo, porém não angustiada, em tudo eu sou perplexa, porém não desanimada, perseguida, abatida, porém não destruída, então, isso vai acontecer, na vida de todos nós, então nós podemos entender, que não é porque está em pecado, está longe de Deus, pelo contrário, aquele que se aproxima, mais de Deus, e busca a Deus, vai encontrar lutas, no caminho, nesse percurso, quando ele pede, uma coisa, peço ao Senhor, vou buscar a Deus, te prepara, porque aquele que busca a Deus, vai encontrar luta pela frente, todos teremos lutas, especialmente, aquele que quer Deus, se prepara, quando você vive na presença de Deus, você incomoda, o teu inimigo, e o inimigo de Deus, que não quer você se fortalecendo, na presença de Deus, não quer você na igreja, cultuando, ele quer você, nesse ano de 2016, longe da igreja, mas o Senhor usa a minha boca, para te dizer algo agora, este ano de 2016, é o ano de você, voltar para a casa do Senhor, é o ano da tua vitória, e vai começar, com os teus pezinhos, sair de casa, ou pegar ônibus, ou bicicleta, ou moto, ou carro, ou táxi, de qualquer jeito que você for, você vai, mas é teu pé, que tem que sair daquela casa, você vai para a casa de Deus, para a igreja, servir Deus, ano de 2016, é o ano de vitória, mesmo na tua luta, mesmo nas dores, nos problemas, Deus quer você, perto dele, e aí ele fala, no dia da diversidade, você tem a quem recorrer, porque no dia da diversidade, eu não vou ficar lá, amuado, triste, chorando, ah meu Deus, que desgraça, aconteceu isso, e assado no meu casamento, isso assado na vida dos meus filhos, isso no meu trabalho, no meu emprego, nas finanças, meu Deus, o que eu vou fazer, aqui ele fala, no dia da diversidade, aquele que é o meu refúgio, fortaleza, aquele que eu pedi, eu peço algo, mas eu vou atrás, eu quero você Jesus, eu quero a tua presença, esse, que ele buscou, está aqui, no dia da diversidade, ele me ocultará, vai me esconder, ocultar e esconder, aonde? No seu lugar secreto, no seu pavilhão, no lugar onde eu adorei ele, é o lugar onde ele me esconde, no lugar da oração a ele, é lá que ele me acolhe, no lugar onde eu leio a bíblia, no lugar onde eu cultuo, na igreja, na casa do Senhor, é o lugar do refúgio, ele me ocultará no seu pavilhão, no lugar especial, que ele me guarda. Quando isso? Aonde? No meio da minha tribulação, no meio da minha dor, por isso que tem uma diferença, do homem que passa por dor, por perda, por desgraça, por problema, com Deus, do homem que passa por dor, tribulação, desgraça, sem Deus. Você já foi no enterro de uma pessoa, que não conhece Deus, que não tem esperança em Jesus, é um caos, só falta cair aquele caixão, é um desespero, puxa, grita, mas aquele que tem a esperança, que conhece Jesus, tem lágrimas, mas não tem aquele desespero, porque sabe que vai reencontrar nos céus, tem esperança, sabe que Jesus levou por um tempo, mas logo vai chegar o dia que a gente vai estar junto com ele, tem paz, mesma coisa no tribuloso, quando perde o emprego, perde uma coisa, ou vem a dor, uma enfermidade, é um desespero, mas aquele que tem Deus, tem esperança, tem alento, tem consolo, tem um sorriso para dar, tem paz, então ele está falando, no dia da minha tribulação, porque ela vem, no dia da adversidade, não vou preocupar, porque o Deus, que é o meu refúgio e fortaleza, aquele que eu falei, uma coisa eu peço de ti Deus, mas eu vou buscar de ti, esse Deus, vai me ocultar no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, e vai me envolver, e vai me levar, sobre uma rocha, porque a adversidade, sempre vai trazer desgraça, a adversidade vai trazer desonra, a gente é humilhado, muitas vezes, quando vem uma adversidade, sobre nós, mas aí com Deus, ele me coloca, sobre uma rocha, me exalta, me honra, sabe, me dá segurança, me dá estabilidade, eu não fico envergonhada, porque ele me acolhe, ele me guarda, mesmo na minha adversidade, este é o Deus, que nós servemos, o Deus da palavra, o Deus da boas novas, o Deus da nossa salvação, Jesus, ele está falando com você agora, vá para a casa dele, se acolhe nele, porque no dia da adversidade, você vai ter chão para pisar, isso aconteceu comigo, sei de experiência, um dos momentos mais difíceis, que eu passei na minha vida, uma situação no meu lar, muito triste, muito caótico, muito assim, de lágrimas, eu me ocultei, na casa do Senhor, domingo, outros dias da semana, eu ia para lá, chorava, mas lá era o meu lugar, de refúgio, tem uma amiga, nessa congregação, chamada Socorro, e ela sabe muito bem, a minha luta, ela chorava comigo, ela saia lá do lugar dela, via lá no meu banco, onde estava sentada, pegava minha mão, Oi pastora, e chorava, e orava comigo, eu estava na casa do Senhor, no meio da minha maior luta, da adversidade, Deus foi fiel, porque ele me ocultou no pavilhão dele, no tabernáculo dele, ele me acolheu, e lá ele me levantou, e me exaltou, ele levantou minha cabeça, e me deu condições de vencer, sabe aonde? Na casa dele, na igreja, por isso o inimigo quer afastar você, da casa do Senhor, porque ele sabe, o teu inimigo sabe, o poder, a benécia, o positivo, as coisas boas, que você vai alcançar, as bênçãos, se congregando numa igreja, ele quer afastar você, do convívio dos irmãos, de estar ouvindo a palavra lá, que vem, da oração, de tudo que você vai receber, na casa do Senhor, mas Deus quer te ocultar lá, ele quer esconder você lá, porque a adversidade, vai vir na nossa vida, não quero ser uma profetisa, do mal, mas eu sou uma profetisa, de Deus aqui, e Deus fala para nós, que elas virão, mas quando elas vêm, nós sabemos, a quem recorrer, e aonde recorrer, recorremos a Deus, indo para a casa de Deus, na sua casa, ele fala bem claro, no seu pavilhão, no seu tabernáculo, ele vai me ajudar, me exaltar a cabeça, acima daqueles que estão causando, minha dor, meus inimigos, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei, salmodearei ao Senhor, o que é sacrifício de júbilo, contradiz, parece que está contradizendo aqui, porque júbilo é uma alegria, sacrifício sim, porque eu vou sacrificar, eu vou doar, o meu júbilo, mesmo, está passando por uma dor, eu vou cantar, salmodear, louvar, sabendo que Deus vai me dar vitória, é meu sacrifício de louvor, quantas vezes em dor, em tristeza, eu ia para a igreja, e no meio do louvor, ali na adoração, adorando a Deus com lágrimas, mas eu estava adorando, glorificando a Deus, e é isso que Deus quer para você, não é só você cantar, quando está tudo bem na tua vida, e é isso que a gente faz as vezes, a gente canta, coloca uma música no CD do carro, ali no toca-fita, ou em casa, no som, e até da nossa boca, está lavando uma loucinha, está cantando, Deus é bom, mas na hora da dor, parece que o inimigo quer roubar o nosso cântico, fechar a nossa boca, e é nessa hora que Deus quer ouvir, um louvor da tua boca, cantar para ele, Deus é bom, a sua fidelidade dura para sempre, o Senhor é quem me guarda, canta, sabe, o Senhor é maravilhoso, vai cantando louvores ao Senhor, isso é sacrifício de louvor, cantar e louvar, quando está doendo o teu coração, e por último, nesse salmo aqui, que é tão grande, ele fala, ouve Senhor a minha voz, eu clamo, compadece-te, e ele diz algo muito tremendo, que parece com o versículo 4, porque ele fala, uma coisa ocorre, ao meu coração está me ocorrendo algo, isso quer dizer, no meu coração tem algo, tem alguém falando, tem alguém mexendo aqui comigo, tem alguém me dando cutucão, no meu coração tem algo acontecendo, o que é esse algo que está acontecendo? É Deus falando ao coração dele, porque tem uma voz dizendo para ele, buscai a minha presença, presença, ora, você acha que é o inimigo falando isso ao meu coração? Não, é Deus mexendo com o meu coração, aqui é o salmista dizendo, o coração dele dizendo, ei Davi, me busque, em vez dele falar, amanhã eu faço isso, depois, não sei, estou muito culpado agora com a minha faculdade, com meus estudos, com a minha família, ele fala, Senhor, a tua face, o teu rosto, eu buscarei, é interessante que ele usa a palavra rosto, ele não está falando das tuas mãos, porque das mãos de Deus é que vem as nossas bênçãos, e muitas vezes a gente está buscando só a mão de Deus, Senhor, eu preciso de um milagre, a tua boa mão, venha estender, dá-me isso, dá, porque a gente dá as coisas com a mão, eu não dou as coisas com o pé, se eu vou doar essa água para você, eu uso minhas mãos para te dar esse copo de água, você quer meu óculos? Eu te empresto, está quieto com as minhas mãos, Deus também nos dá, e a Bíblia fala que é as mãos do Senhor, mas ele não está buscando aquilo que ele pode receber, ele está buscando Deus por quem ele é, não as mãos de Deus, ele está falando, uma coisa peço, eu buscarei, pois a tua presença, buscarei a tua face, aqui, ele não fala a palavra, face, mas tem versões que falam, a tua face, eu buscarei, o teu rosto, a tua presença, não para ter, mas para ter a tua presença, eu buscarei, é isso que Deus quer para você, nesse ano de 2016, e para mim, mais busca, pela presença de Deus, vamos fazer esse salmo, o nosso salmo de 2016, e falar, Senhor, neste ano, uma coisa eu peço a Ti, eu vou buscar, neste ano, tu estás falando ao meu coração, busque-me, eu vou te buscar, e ele fala aqui, ensina-me, Senhor, no versículo 11, o teu caminho, e guia-me por vereda, a planta, Senhor, eu preciso aprender, ensina-me o teu caminho, e guia-me, olha só que coisa, ele está fingindo duas coisas, Senhor, me ensina, e me guia, não só me ensina, mas me conduz, não só me conduz, mas me ensine, eu preciso aprender, vamos ter esse ano, 2006, 16, uma atitude, de aprender, vamos aprender, a aprender, vamos ser ensináveis, Senhor, eu preciso aprender muito mais, a ler a Bíblia, entender mais a Tua Palavra, aprender de Ti, aprender a amar mais, o meu próximo, perdoar, eu tenho que aprender de Ti, Senhor, porque às vezes a gente entra num ano, sabe, pensando que eu já sei tudo, já sei todas as coisas, não, eu quero ser guiada, eu quero aprender de Jesus, e o versículo 13, termina assim, 14, eu sei, eu creio, eu tenho fé, que eu vou ver a bondade do Senhor, na terra dos viventes, para você essa palavra, você fala, não, eu só vou ver a bondade de Deus, o dia que eu morrei, pôr para o céu, Deus não está falando isso aqui não, Ele está falando, você vai ver a bondade de Deus, na terra dos viventes, aqui, vivos, nós estamos aqui, todo mundo, vivinho da Silva, é aqui, nessa terra, neste contexto, de vida, que você vai ver, as bênçãos do Senhor, receba esta palavra, tenha fé, e tenha convicção, e creia nela, e toma posse dela, e fale, sabe uma coisa, eu sei que eu verei, a bondade do Senhor, é nesta terra, viva ainda, vou ver netos, vou ver a bondade de bisnetos, vou ver, a salvação da minha família, vou ver, meus filhos na igreja, vou ver a bondade do Senhor, nesse novo tempo, emprego, naquilo que você está pedindo para Deus, o que você está pedindo, a Bíblia fala, que você verá, quando você, colocar Deus como Senhor, na sua vida, salvação eterna, busca Ele na casa dele, ter relacionamento com Ele, Ele fala para você, você vai ter recompensa, mas você tem que, confiar, Ele fala, espera, pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique o teu coração, espera, em um versículo, Ele fala duas vezes, espera, o lugar de espera, não lugar fácil, mas você hoje está na sala de espera de Deus, esperando por Ele, melhor lugar não existe, é o melhor lugar, você está na sala VIP de Deus, a sala de espera, porque você sabe que Deus é fiel, sala de espera, você nunca fica decepcionado, porque quando você espera em Deus, você encontra a misericórdia, a solução, e aquilo que Deus tem para você, a Bíblia fala que Deus trabalha, para aquele que espera nele, você está no melhor lugar, esperando em Deus, na sala de espera dele, é o lugar do teu milagre, da tua bênção, porque Deus é fiel, Ele cumpre aquilo que Ele fala, se você está esperando, você vai ficar, não frustrado, e não decepcionado, você vai ficar feliz, porque Deus, há de cumprir, e fazer o que Ele prometeu, na sua vida, amém? Por isso você está falando, espera, olha, ele fala aqui, uma palavra muito forte, tem bom ânimo, não espera desanimado, ai, não sei o que eu vou fazer, eu estou tão desanimado, não, anima o teu coração, fortifica ele, porque no tempo de espera, o coração quer ficar, fraco, triste, duvidoso, amuado, entristecido, fraco, Deus fala, nada disso, fortaleça, porque a tua vitória vem, creia, na palavra, que Deus, hoje, está, revelando, e trazendo, para você, palavra poderosa, de Deus, salmo, é a palavra de Deus, está na Bíblia, Deus está falando contigo, em, 2016, nós estamos já, levantando, entrando este ano, em vitória, e é isso que Deus quer para nós, busque Deus, amém, nós vamos agora para o nosso intervalo, e vamos voltar orando, daqui a pouco mais, com você, estamos de volta com você, nesse momento, e nós estamos aqui, com muitos pedidos, de oração, e eu quero, só orar, essa manhã, aqui, por esses pedidos, e você entender, que você pode, se identificar em alguns deles, porque aqui tem pessoas, que precisam de libertação, e quem sabe, a tua causa é essa, você precisa ser liberto, você pessoalmente, de um vício, ou teu coração, tem que ser liberto, dessa mágoa, dessa tristeza, dessa depressão, e você precisa, de libertação, então você se identifica, com essas pessoas, a gente vai orar, por elas aqui, mas você se coloca, aqui também, e nós vamos orar com você, você orando, vai estar todo mundo, aqui junto, se identificando, com causas, vamos orar aqui, olha só, oração por libertação, depressão e angústia, libertação pela saúde, porta de emprego, quem sabe, você está precisando, de uma porta de emprego, você vai se identificar, e você vai orar, junto com essa pessoa, orar pela família, restituição familiar, quantas famílias, precisam de restauração, lares, onde precisa de perdão, da esposa, do esposo, da filha, para o pai, do pai, para os filhos, e toda ela ali, restaurada, vamos orar também, pelos sentimentos, pessoas aqui, com problemas sentimentais, oprimidos, precisa de libertação, se sente oprimido, quantas pessoas, nesse começo de ano, agora, com um sentimento, de derrota, e é o inimigo mesmo, querendo que você comece, esse ano, sentindo, ah, não acerto nada, porque, o ano passado não deu, esse ano está começando, vai ser igual, não vai ser igual, esse é o novo ano, onde Deus te dá, uma nova oportunidade, e você vai triunfar, ser liberto, dessa opressão, vai ser liberto, dessa dor, vamos orar, para a porta de emprego, esse ano de 2016, esse ano de prosperidade, de um novo tempo, na vida conjugal, aqui está, precisando de oração, libertação, problemas aqui, olha só, na mente, mente turbada, vícios, vamos orar, para a libertação, de vícios, vai ser um grande ano, de libertação, na família, vamos orar aqui, na área financeira, pessoas com problema, de saúde, Deus quer curar, você neste ano, Ele quer, boa saúde, vamos fazer, nossa parte também, vamos ser, saudáveis, na nossa alimentação, exercício, dormir, ficar que nem coruja, acordado a noite toda, na internet, faz mal, ter sono, para dormir a noite, dia para ficar acordado, comida saudável, não é? Tudo isso faz parte, é isso que Deus quer para nós, nós vamos orar, nesse momento, por essas vidas preciosas, Pai, em nome de Jesus, nós lhe rogamos, e pedimos, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra diz, que nós podemos chegar, com ousadia, diante do teu trono, e pedir, porque tu já foste, Pai, naquela cruz, e por causa dela, nós temos livre acesso, para pedir libertação, para os cativos, liberta, todo aquele, que está se sentindo, cativo, por um vício, por um ódio, por uma raiva, por um ressentimento, por um sentimento, que amarra a alma, liberta, cura os que estão enfermos, com problemas, de artrose, de artrite, de visão, de vesícula, do pulmão, de dores, Pai, com síndrome de carpo, Senhor, pessoas que estão com problemas, Senhor, de não poder pegar nas coisas, as mãos estão fracas, tu és o Deus que cura, tu és o Deus que cura, labirintite, tu és o Deus que cura, Senhor, renite, tu és o Deus que cura, todos os males, vem agora, com as mãos, saradoras, trazer cura, em nome de Jesus, trazer harmonia para os lares, libertar os filhos que estão nas drogas, é o que nós lhes suplicamos e pedimos, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, amém, 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 creia, fique na paz, e celebre este novo ano, na presença do Senhor, todos os dias buscando a face de Deus, fiquem na paz, e até nosso próximo programa, se Deus assim permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas, novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.